Tá começando o Giro de Quinta, o noticiário mais inútil e desprezível da galáxia! A seleção de notícias hoje tá, ó, uma bosta! Vai trazer papo na mesa do bar, mas nenhum conhecimento agregado, não senhor! Então não vamos demorar não, e vamos soltar logo a vinheta de hoje antes que você perceba que a internet tá te alienando mais que a TV, demorou? Solta aí, produção! Vai! Giro de Quinta! Essa fera aí, meu, é brincadeira, hein! Vamos começar indo direto pra China! A China que é um lugar cheio dos negros de olho puxado, que são os japa, né? Que pra mim, não importa se você é chinês, vietnamita, coreano, japonês, você é japa! Tô brincando, tô brincando, que absurdo, que absurdo! Mas tem gente que fala que japa é tudo igual, e eu acho isso um absurdo, mas essa notícia contribui pra essa teoria! No condado de Napo, que fica em Guangxi, na China, rolou um casamento! O casal se chamava Cho-cho-roi-cho-train, e ele, foda-se, eu não sei o nome do casal, não importa! Na manhã seguinte da festa, a noiva acordou de manhãzinha, foi até o banheiro, fez suas necessidades e tudo mais, voltou a se deitar ao lado do noivo, que por sua vez ficou animado, ficou no vem com a minha japa, a minha japa chinesa! A japa chinesa também já se animou e tudo mais, começou com o Guifu, tá ligado? Começou com o Guifu! Terminado o coito, entra a parte da notícia que contribui para essa teoria de que todos os orientais são parecidos, não sou eu que tô falando, é a notícia, hein! Numa dessa, o que ela vai fazer essa xinha aqui no olho, tá ligado? Enfim, de qualquer forma, terminado o serviço do noivo, ela repara que, na verdade, aquele não era o noivo, não sou eu! Na verdade, o cara para quem ela tinha acabado de ceder a sua chavasca na horizontal, era o padrinho do casamento, meu Deus! Ela estava no quarto errado e confundiu o padrinho com o noivo, confundiu! Agora, quem eu sei que não confundiu porra nenhuma foi o padrinho, que estava lá no quarto, viu a mulher entrando e meio que, né, seu tararico do caralho, seu tararico, tararico! O maluco com certeza percebeu que a noiva tinha entrado lá e, né, meio que... O casal tentou processar o maluco, tentou entrar com uma ação, mas a justiça meio que falou, mano, vocês vão me desculpar, mas ela entrou no quarto do cara, ela deitou do lado do cara e ela deu pro cara! Numa dessas aí, o maluco só aceitou por educação, entendeu? Ficou sem jeito de falar não e falou, ah, tudo bem, vamos lá, né! Mas, na moral, o que eu não consigo tirar da cabeça é se a mulher não percebeu mesmo e se isso não é só historinha, tá ligado? Que daí o maluco flagra eles lá, ah, o que tá acontecendo? Aí ela fala, nossa, nem reparei! Porque já pra chinês é tudo igual, achei que eu não vou ser, meu amorado, aqui, ó! De qualquer forma, fica a dica pra você aí orientar, se te pegar e pular uma cerca, fala que você não reparou que não era sua mulher, olha lá que maravilha! Inclusive, minhas próximas férias eu vou passar no Talibã! Mas agora vamos para a próxima notícia de hoje, que ainda tem muita besteira pra acontecer aqui no giro de quinta, solta a vinheta de transição aí, ô produção, vai! Transição! Agora nós vamos pra Liverpool, na Inglaterra, mas o papo ainda é casamento, que isso aqui tá parecendo uma revista de noiva já, daqui a pouco você vê o modelito usado pela mulher do Naldo no casamento mais badalado da celebridade, filha da puta! Um dia antes da cerimônia, um noivo chamado Neil McArdle descobriu que tinha se esquecido de um pequeno detalhe na festa! E aí, na boa, eu acabei de me casar e você que é casado deve estar ligado que organizar uma festa é uma dor de cabeça do caralho, casamento não é brincadeira não! Você vai acabar esquecendo de convidar alguém, de cumprimentar aquela sua tia que viajou de curralinho do norte só pra te ver, de pagar o segurança, sei lá! E esse mano de Liverpool acabou esquecendo também de um detalhe, detalhezinho pequeno da festa, ele esqueceu de alugar o salão do casamento! Deu aquele estalo na cabeça do maluco 24 horas antes da festa mais importante da vida dele, e da noiva também, diga-se de passagem, que ele tinha esquecido de alugar o local da festa! E é aí que entra o fator de giro, aquela parte da notícia que faz com que ela venha parar aqui nesse programa maravilhoso na internet! Porque o noivo teve uma ideia genial pra resolver o problema, o maluco foi namorar o Einstein em casa inteiro do bagulho! Pouco antes da festa começar, no dia seguinte, o maluco me puxa o telefone e liga pra polícia dizendo que tem uma bomba no local! Olha que gênio! Ele usou mais ou menos essas palavras, olha, isso não é o trote e tem uma bomba no local que vai explodir daqui 45 minutos! Vamos evacuar a porra toda e acabou o casamento! Olha que maravilha, que ideia sensacional! Quer dizer, evacua a porra toda, a gente remarca pra outra data e já era, resolvi! Olha, a noiva já tava até chegando no local, ela já esperava pra entrar no local! E aí acabou cancelando o casamento, foi a ideia mais genial dos últimos tempos! E teria sido ainda mais incrível se ele não tivesse sido preso, né? Porque rastrearam a ligação e ele foi preso, pegou um ano de cadeia, né? Se fudeu! É! Mas aí, vai dizer que a ideia não tinha sido boa! Se ninguém pega, teria sido a ideia mais genial nos últimos tempos mesmo! Infelizmente, o maluco rodou, toma no cu, se fudeu! A mulher que o cara, obviamente, deve ter ficado muito pistola quando descobriu, mas disse que tá do lado dele e vai continuar com ele! E agora eles vão passar a lua de mel por carta na cadeia! Coitado, velho! De qualquer forma, fica aqui minha torcida pra que esse casamento aconteça de verdade daqui a um ano, que ele não se esqueça de marcar o próximo, né? Se ele não acabar casando com o Traveco no Chilindó antes, porque você tá ligado que o barato é louco! Não sei, mas é louco! Mas vamos para a última de hoje, que ainda tem mais merda aqui pra acontecer! Solta a vinheta! Transição! O Brasil tem vivido essa vibe de matar bandido agora, né? Desde aquele caso lá do ladrão da Hornet, que tomou dois feijões lá do PM, acabou não morrendo, por muito pouco não foi sentado no colo do satanás! O brasileiro vem voltado com esse papo de que bandido bom é bandido morto, eu não venho nem discutir isso aqui, eu já falei disso em outro vídeo, não é pra isso, entendeu? Só porque essa próxima notícia aí é motivo de comemoração pra você que acha que bandido bom é bandido morto, só que dessa vez quem matou o cara não foi a PM, não senhor, quem matou o maluco foi Darwin! É, é, moleque, eu te explico já, calma aí! Um grupo de bandidos de linha uma, em Minas Gerais, foi tentar assaltar um caixa eletrônico, veja bem, tentar, porque deu errado pra caralho! Eles foram usar aquela técnica sutil de explodir o caixa eletrônico com dinamite, só que aparentemente um cara do grupo não era muito experiente com esse papo de explosivo aí, né? Faltou jogar um Battlefield, um Counter Strike e tudo mais. Eles instalaram duas bananas de dinamite lá no caixa, de bombas bem planted, saíram do lugar e pão, que é hora de ir! Um dos bandidos, um tal de Diego, já correu pra dentro do lugar pra pegar o loot, né? Vai que dropou um item raro aqui nessa porra, vamos tirar a bagulha aqui! Só que esse gênio do crime não se lembrou que eles tinham instalado duas bananas de dinamite e a segunda ainda não tinha explodido. E aí, meu amigo, não sobrou Diego pra contar a história, ele foi pelos ares com a segunda explosão! Ele tava dentro da agência no momento da segunda explosão e o estrago foi tão grande que tiveram que identificar ele pelo RG. Porque um pedaço da cara dele tinha sumido, tinha sido pulverizada, tinha sido feito um sprinkler lá no jardim de Satanás, no nono círculo do inferno! A polícia disse que ele perdeu a cara e também perdeu as mãos, né? Ironia, não ia conseguir roubar mais nada se tivesse sobrevivido e também não ia precisar nem esconder a cara se fosse preso, porque não ia ter cara pra esconder! O resto do grupo viu o desastre acontecendo e saiu vazado, não levou um centavo, saldo no crime, uma agência destruída, um bando de bandidos sem dinheiro e um deles sem cara! Olha aí, hein? Quase, hein? Quase! Falta um pouquinho só pra escorrer o belado! E assim, com essa sensação de vingança que você tá sentindo, com essa sua saciação de sangue que você aí tem na sua casa, nós vamos terminando o giro de hoje! Espero que você tenha se divertido nessas três notícias que comentamos, se você gostou não esqueça de avaliar o vídeo com um joinha! E se você não gostou, tudo bem, deixa o desjoinho, o importante é que você avalie pra eu saber como tá indo, deu uma nota? Se inscreve aí no YouTube e também curta facebook.com.br desce a letra, eu vou ficando por aqui! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa e tchau! Giro de quinta! Essa feira aí, meu, é brincadeira, hein? E não deixa de conferir o último vídeo de segunda-feira, o desce a letra, onde eu falei um pouco sobre o caso do Instituto Royal, os testes feitos em Beagles e tudo mais. Confere lá que o bagulho tá polêmico e tá gerando um pano pra manga, discussão pra caralho, é só clicar aí na tela e agora sim eu tô indo embora. Muito obrigado e tchau!